Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Drout e hoje trago uma super novidade pra vocês que estão aí nos assistindo, que sempre nos acompanham. Galera, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, já se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho. Temos live todos os dias, vídeos, informações, gameplays e muito mais, beleza? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para a gente, deixa aí embaixo nos comentários que a gente sempre tá respondendo todos vocês, beleza? Galera, tô com aquela super novidade aqui, que é do Fortnite Mobile, que todo mundo já sabe, já conhece, que saiu. E aqui, vou tá ensinando vocês como cadastrar, tá galera? Como tá cadastrando pra você receber o convite, porque no momento é uma closet beta, né? E aí, somente quem tem um convite, quem foi convidado, que vai tá podendo entrar. E eu vou tá deixando o link aqui embaixo pra você entrar nesse site, beleza? Nesse site aí que eu vou tá deixando, pra você fazer a sua inscrição. Bom, aqui fala, ó, o evento convite para o iOS, preparando jogar o Battleground do Fortnite no seu dispositivo iOS. Galera, lembrando, no momento tá disponível pra área iOS. Muita gente fala, ah, por que iOS? Galera, muitas vezes sai só pra Android, muitas vezes sai pra iOS, é assim, eles testam uma plataforma e depois testam a outra. Não plataforma, o... me fugiu da cabeça. Eles testam primeiro o sistema operacional de um e o sistema depois de outro, porque são dois sistemas diferentes e aí são duas formas. Então, eles vão testar pro jeito mais fácil, beleza, galera? Porque o jogo tá sendo desenvolvido ainda, beleza? Então, se você não tem o iOS, galera, eu sugiro que, sei lá, todo mundo conhece alguém que tenha um amigo, um primo, uma tia, um tio, um pai, uma mãe, sei lá. Arrume alguém, velho. Porque é muito foda, o game tá demais. E eu mesmo todo louco pra jogar. Beleza? Tá aqui embaixo, ó, galera. Essa experiência completa do Battleground em qualquer lugar. Mesma jogabilidade, mesmo mapa e mesmo atualizações semanais. Galera, muito foda, velho. Eles tão falando que é o mesmo do PC. Aqueles que vocês assistem a galera jogar em live, que a gente já jogou em live aqui no canal. Vocês assistem do PC, vai vir pro celular, né? Já tá no celular e vai tá disponível logo mais, eu espero, pra todos nós, beleza? Aqui embaixo fala, requer conexão com a internet iOS 11 em um dispositivo iPhone 6S, SE, iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 2017, iPad Pro ou mais recente, beleza? Então, a negada aí do iPhone X, blá, 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 blá. Então, aí mais recente vai funcionar bacana, beleza? Então, vale muito a pena. Aí, aqui embaixo, né, aqui embaixo tá escrito, inscreva-se para receber o convite por e-mail. Clique para cadastrar, vou tá clicando aqui pra mostrar. Você joga Fortnite em casa afirmativa, podemos encontrar seu progresso e compras. Você pode colocar que sim ou que não, isso aqui não faz tanta diferença, mas vou dar uma dica aqui também muito importante. Você, por via das dúvidas, coloca, faz uma conta, né? Todo mundo tem dois e-mails, ou você sabe fazer um e-mail. Faz uma conta falando que você joga, põe um e-mail, eles não vão interferir isso aqui de você, vai perguntar qual que era a sua conta lá e tudo mais. Dará mesmo, beleza? Faz uma conta, coloca aqui sim e a outra você coloca aqui não, porque você tem, você dobra a chance de receber o convite, entendeu? Então, aqui eu vou colocar com vocês como se não tivesse, beleza? No Fortnite. E eu vou colocar como se eu tivesse o iOS, né? Pra, pra, lógico, porque eles vão dar prioridade pra quem tem iOS, porque o cara tá fazendo a Fitch, lógico. Depois eles vão tá disponibilizando pra mais pessoas. Porém, eles vão dar a prioridade, porque é o que tá aberto agora pra iOS. Minha internet deu uma bugada agora. Pera aí. Bom, galera. Depois da internet bugar aqui, deu uma travada. Não sei o que foi, um problema de DNS, pode ser. Voltamos. Você clicou lá e não vai vir pra essa sessão aqui. Você pode iniciar a sessão com o Facebook, você vai tá logando sua conta do Facebook e tal. Não vai precisar preencher os dados. Ou você preenche os dados aqui, tá, galera? Você põe aqui seu nome, Bruno, Brunão, nome de exibição, que será tipo do personagem, mas lá dentro eu acho que vai ter como mudar. Ou se não der, aqui vai ser o nome do seu personagem. Por exemplo, seu apelido, sei lá. Coloquei Baracas, Baracas, por exemplo. E aqui você coloca o e-mail. Bruno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E dá o arroba, o hotmail e tal. E tudo mais. E aqui embaixo você coloca uma senha. Sei lá, você coloca uma senha qualquer, que tem que ter letras e números. Aqui eu gostaria de receber informações ou li e aceito os termos. E manda criar a conta. Vamos ver aqui. Baracas acho que já tem aqui. Você já tem uma conta conectada a ela. Vixe, esse Bruno aqui já tem. Vamos colocar o e-mail aqui. Buraca, 2018, canal. Arroba, hotmail. Você vai estar colocando aqui, colocando a senha, beleza? E vai estar mandando criar. Vamos ver se vai dar algum problema. Baracas já tem, né, velho? Claro. Então, vamos colocar aqui. Canal, Baraca, 2018. Canal, Baraca, 2018. Pronto. Não é possível, né, mano? Que alguém criou isso. Aí você coloca a senha aqui, qualquer, tá, galera? Tô colocando uma senha qualquer. E vou mandar criar, redirecionando. Fortnite tá quase lá. Aqui vai estar o evento, ó. O evento convite para iOS. Aqui já fala, galera. iOS. Não adianta Android agora ou no momento não, beleza? Quase lá. Qual dispositivo móvel você tem? Galera, sugiro que você ponha alguns daqueles que estão na lista, que eu mostrei lá atrás no início, entendeu? iPhone 6S, SE, iPad Mini, iPad 2017, iPad Pro. Então, sugiro que coloque o que tem na lista pra, tipo, eles mandarem mais fácil pra vocês. Coloca aqui, ó. iPhone 6S e 6S Plus. Então, provavelmente tá ali na lista. Esse aqui também tá. Então, coloca aqui que tem que ter o Android 11.10. Pronto. O evento convite para iOS. Você já está na lista de espera. Mandaremos um convite por e-mail quando você puder jogar. O e-mail terá um link para o download do jogo na Paper Store. Se você não recebeu um convite de imediato, não se preocupe. Adicionaremos nove jogadores regularmente ao longo dos próximos meses. Agradecemos a sua paciência. Entendeu, galera? Então, é isso que você tem que fazer. Eles informarem aqui que realmente vai estar adicionando ao longo dos próximos meses, né? Quer dizer que isso vai prolongar um pouco e o game não vai sair assim tão rápido quanto a gente esperava. Mas é aguardar, né, galera? E tentar jogar de qualquer forma, mano. É igual eu falei. Pegar aí um telefone, alguma coisa com um amigo, com um conhecido, um iOS. E tentar da maneira mais fácil, né, galera? Da maneira mais fácil para você jogar o game. Porque vale muito a pena. Eu vou voltar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Para ver se eu consigo mostrar para vocês o vídeo. Aqui, uma introzinha que os caras são muito foda, mano, para fazer. Deixa eu ver aqui. Isso foi aqui e tal. Início. É bem no início mesmo. Mas é do mobile, tá, galera? É do início do mobile. A internet hoje está meia lenta. Vou deixar o vídeo aí na continuação desse vídeo. Assiste aí o trailer. Vale muito a pena, velho. Os caras são muito foda. Fizeram o game muito bom para o celular. E vai valer muito a pena jogar. Então, se você é novo no canal, se inscreva para não perder mais vídeos. Inscreva aí no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Temos live todos os dias. No mínimo, 5, 6, 7, 8 horas de live todos os dias, galera. Todos os dias. 31 dias do mês. 7 dias da semana. Tamo junto. É nóis. Um abraço do Drote. Falou. Fui. Um abraço do Drote. 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 Um abraço. Um abraço do Drote. Um abraço do Drote. Um abraço do Drote. Um abraço do Drote.